Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Aqui chegando aqui para mais um vídeo bom pessoal, dessa vez aqui estamos aqui para estar tunando um dos novos carros da DLC, um dos que eu mais gostei e vamos sem mais rolação, já vamos entrar aqui na garagem e pegar ele lá. Rapaziada, eu tenho que falar para vocês que eu estou muito animado para mexer nesse carro, para tunar esse carro. Olha só, ele está laranja, laranja é a minha cor predileta, mas tipo assim, nesse carro aqui eu não estou gostando, tá ligado? Vamos sair com ele aqui, essa é a primeira vez que eu estou pilotando ele e nossa senhora rapaziada, ó, eu vou falar a verdade para vocês rapaziada, no título desse vídeo eu coloquei que esse é o melhor carro de todos, mas é lógico que é um clickbait né, porque o melhor carro de todos é a Regina né, de fato, mas manos, olha isso tio, que coisa mais linda, eu quero pegar a highway aqui ó, highway não né, pegar aqui dentro da cidade ó, para a gente dar uma pequena acelerada né, de início aqui, nossa ele é muito bonito mano. E manos, esse aqui é de longe o meu carro favorito agora no jogo, até então era a Tempesta, meu carro predileto, meu carro que eu mais gosto, o carro que eu achava mais bonito, só que tipo assim, agora não tem como, é esse daqui tá ligado? Naquele vídeo lá do trailer, de quando saiu o trailer, eu até falei para vocês que eu queria muito ver uma RS6 ou uma RS7 no jogo, e tipo assim, não aconteceu exatamente isso, porque esse carro aqui ele é baseado numa Audi e-tron GT, mas tipo assim, olhando para ele, ele parece muito, ele me lembra muito o RS7, e o Audi RS7 é o carro que eu mais gosto no mundo hoje, velho. Eu acho ele muito bonito, tá ligado? E eu vou estar tunando ele aqui no escritório, é um carro de rico aí, é um carro de patrão né mano, e nesse estilo aí ó, olha só, isso é louco, é muito bonito esse carro velho. Ó, ele tá do lado aqui de alguns outros carros, nossa senhora, tá bagunçado essa minha garagem, e eu tô devendo para vocês aí o vídeo das garagens né, mas vai sair, vai sair, talvez só saia em 2080, talvez. Obey Omnis EGT, nossa, é o EGT o nome dele hein. Bom, ó, essa roda dele eu tô achando da hora hein, o último carro que teve o turnê do canal, da nova atualização que eu trouxe aqui no canal, eu não mudei a roda né, esse daqui eu não sei se eu vou mudar também, mas eu acho que sim. Vamos lá, ó, essa parte aqui é mais, agora sim, agora começa as modificações de fato né, ó, olha. Caraca, agora eu não sei em carbono, eu não gostei muito não, eu gostei mais desses detalhes, nossa, isso aqui eu não vou colocar não. Eu vou colocar esse aqui, vai que eu mudo a cor secundária, depois a gente muda qualquer coisa, vamos ver a traseira. Ó, já gostei dessa daqui, ó, essa daqui também hein. Prende, carbono não né, vou manter o padrão e vou deixar na cor secundária, tem alguma diferença? Ah, diferença pouco ó, mas fez um, deu um detalhe a mais ó. Caraca velho, é muito bonita a traseira desse carro velho. Deixa eu colocar aqui, controle o máximo, para lamas. Hummm, olha só. É um detalhe legal velho, mas eu, não, não vou colocar não. Grade do radiador. É ó, aqui realmente não sei qual que eu coloco, acho que eu vou deixar o original, capô. Bom, capô não vou mexer também. Esse carro aqui rapaziada, eu quero que seja aquele carro de patrão máximo, aquele carro de criminoso bem sucedido, tá ligado? Vou colocar o farol de xenon nele aqui, neon, não vou colocar de maneira alguma. Vamos dar aquela primeira olhada nas estampas, né, ó, que eu acho que eu não vou colocar. Nossa, que estampa feia, meu Deus. Ó, essa daqui eu achei da hora. Esse carro aqui não vai ter, esse aqui definitivamente não vai ter. Mas, olha, nossa, essa aqui é estranha, hein. Ah, essa daqui lembra até do Outworld lá que tem no jogo, né, que é o 8F Drafter, que já foi placa. Ah, ele vai ter uma placa preta, hein. Vou colocar o Ranzola nele, né, que pelo amor de Deus. Caraca, nossa senhora. É, eu tenho que deixar a pintura por último, né. Mas vamos lá. Ah, não, mas peraí, eu acho que eu vou colocar a pintura aqui já, ó. Eu vou trocar esse laranja, que eu definitivamente não tô gostando dele laranja. Vamos colocar o prato azulado a princípio. E os Audis da vida real, eles têm essa cor aqui, né, o Audi RS7, se eu não me engano. Tem uma cor que é bem parecida com essa, né. É mais puxada com azul, se eu não me engano, né, mais tetro. Nossa, cor segunda. Ah, tá, olha. Deu um detalhe legal, hein, ó. Será, ó. Aí tem esse detalhe aqui atrás. Nossa senhora, olha que daorinha. Eu não vou colocar. Não vou colocar, mas eu achei legal. Esse daqui eu já não achei muito legal, não. Muito chapadão. Bom, eu vou colocar esse daqui a princípio, rapaziada, ó. Eu acho que fez bem pro carro. Saias. Eu acho que eu vou colocar essa simples aqui, ó. Vou colocar. Aí, spoiler. Spoiler. Nossa senhora. Complicado, hein, que eu não sei se vai ter, não. Nossa senhora. Credo. Nossa, nada a ver, nada a ver. Esse daqui eu gostei, rapaziada, pra falar a verdade. Mas eu acho que é melhor sem, ó. Porque ele sem... Nossa senhora. O design desse carro, pelo amor de Deus. Ó, suspensão. Definitivamente eu não vou colocar esse no carro. Eu vou abaixar. Nossa, eu vou abaixar só uma, só. Só uma. Rodas. Rodas a gente já vai mexer. E o fumê aqui. Nossa. Será que eu lanço no máximo? É, vai ter no máximo. Esse daqui vai ser no máximo. Ó, essa roda aqui tá bonita, rapaziada. Fala a verdade, velho. Só que a gente pode ver outras aqui, né, ó. Olha essa aqui, por exemplo. Ó, que interessante. Caraca. Olha isso. Essa daqui ficou bonita, hein. Ó, a original. Puts, a original tá bonita, velho. Mas sem esses detalhes em cromado e em preto, né, velho. Eu, às vezes, não sei, mano. Eu vou mexer. Eu vou mexer na roda desse carro. Inclusive, vou pintar de preto já. Eu vou vir aqui, ó. Potente. Vou colocar esse daqui. Aí a gente vai vir aqui nas cores e vai colocar esse daqui. Aí a gente pode voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhada de novo. Nossa senhora, olha aqui, ó. Cadê? Qual que era que eu tava olhando? Ó. Nossa, rapaziada do céu. Ó, essa daqui também. Essa daqui o Aro é maior? Puts, essas duas aqui primeiras que eu vi... Eu tô bem na dúvida, hein. E olha que, tipo assim, eu só vi elas até agora, né. Vamos dar mais uma breve olhada. Ó, essa daqui também, ó. O carro do Penha aí, ó. Que aparece aí no canal. Ele colocou essa daqui. Eu achei muito bonita com essa daqui. Ó, essa daqui também, hein. Mano, o carro é perfeito, rapaziada. Pelo amor de Deus. Gostei dessa roda, mas eu acho que não foi a que melhor combinou com ele. Ó, essa daqui também, hein. Tá prelo. Ah, essas duas também, ó. A Mercy Concave e a Sugoi Concave. É, eu vou colocar essa daqui, ó. Malha Moderna. Inclusive, eu não sei se essa roda já apareceu aqui no canal em algum carro. É a roda do Level 80, lá de reputação. Lá na oficina, né. No evento de Carlos de Los Santos, na verdade. Tipo assim, eu vivia falando pra vocês que eu queria desbloquear. E eu desbloqueei. Eu só não mostrei aqui no canal ainda. Olha. Peneu. Design do pneu. Não, esse daqui não vai ter, não. Aí, melhorias do pneu. Tem que ter tudo do bom e do melhor esse carro aqui, né. Fumaça do pneu preta. E agora a gente vai mexer nas pinturas, que é a única coisa que falta. Ó. Fusco. Não. Que fusco. Você é louco. Eu não tenho mais a cor do comando, né, rapaziada. Nossa. Olha isso. Olha isso. Mano do céu. Ó. Muito bonito assim também. Ué, vermelho é uma das coisas que eu tava pensando. Mas aí ele perde o detalhe do farol traseiro aqui. Dos faróis traseiros, né, ó. E esse detalhe é uma das coisas mais bonitas, né, desse carro. Ó o laranja. Definitivamente não gostei do laranja, velho. Ó o amarelo. Não, não, não. Amarelo também, pelo amor de Deus. Ó. Esse daqui também, ó. Até que fica legal, hein. Ah, e ele branco também, né. Que pelo amor de Deus. Só que branco, mano. Eu gostei. Realmente gostei. Olha só. Valorizou a traseira dele. Caraca. Ficou uma coisa magnífica, velho. Mas eu acho que não vai ser branco, não. Rapaziada, não vai ter como. Eu vou ter que colocar esse carro assim, velho. Só que dependendo aí a gente pode mudar a cor mais uma vez pra ver como é que ficaria. Olha só. O teto aqui. Vamos voltar aqui na parte do teto, ó. Apesar de que o teto não vai ter diferença, né. Como tá tudo preto. Vamos ver as estampas aqui mais uma vez, ó. Não vai ter estampa. Eu já adianto pra vocês que não vai ter. Mas, ó. Ridícula. Ridícula. Essa daqui. Até achei legal, ó. O padrão da Alemanha, né. Só que não. Esse carro aqui não é o que eu quero pra ele. Eu quero sair do veículo aqui. E esse carro vai ter take, né, rapaziada. Já segura o takezão. Eu quero sair do veículo. Caraca. Nossa senhora. Eu ainda demorei dois dias ainda pra mexer nele, velho. Desde quando saiu a atualização. Mas olha isso daqui. Caraca. Eu vou falar a verdade pra vocês. O carro, ele preto, ele perde um pouco dos detalhes, né. Mas, tipo assim, fica muito bonito também. Não tem como falar que não. A menos que você não goste, né. Você pode falar que não. Olha, e ele sobe essa asa aqui traseira, né. Rapaziada, eu tô simplesmente encantado com esse carro, velho. Eu vou entrar aqui pra pintar ele mais uma vez de outra cor, pra dar uma olhada. Mas, tipo assim, preto tá muito bonito, velho. Olha. Vou falar a verdade pra vocês, rapaziada. Eu gostei mais dele preto, tá ligado? Mas, sei lá, ficou bonito assim também. Olha isso daí também. Ó, a frente dele vermelho, ó. Ficou perolado, puxando pro laranja. Eu não gostei muito não. Mas olha que nave também, ele vermelho, tá? Ó. Ó, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ele branco, ó. Parece que a traseira dele, ó. Fica muito valorizada. Eu gostei pra caramba dele branco também, velho. Bom, voltei pra cor que ele vai ficar, né? Não vai ter como, vai ser essa. Porque tá muito brabo. Bom, vamos usar aquela acelerada, né? Nossa, nossa, olha só. Já escapou a traseira dele aqui, ó. Vou ir aqui pra frente, vou virar ali à esquerda, ok? A gente já vai pegar a highway. E a gente vai conseguir testar, né, ó. Mas olha só, a respeito da velocidade dele, ó. Nada muito fora do normal. Nada muito impressionante, ó. É um carro híbrido, não é um carro elétrico. Mas olha isso daí, ó. Ixi, pior que tem um monte de cara aqui na frente. Eles vão achar que eu tô seguindo ele, velho. Mas eu vou parar ali no cassino. E caraca. Coisada, eu vou testar a sorte aqui no cassino, ó. Inclusive, essa semana, se eu ganhasse o carro, seria bom. Porque eu não tenho a Reaper. Iria ganhar, viu? Vamos ver se eu ganho. Não, se eu ganhar, ainda gravando, ainda vai ser muito bom. Vamos lá. Ah, é. Eu vou testar até no controle aqui, ó. Vai. Rotei pelo controle, hein. Ah, já. Já o carro eu já não ganho, já. Eu ia gostar muito se fosse RP, velho. Aí, passa do desconto. Aí, 5k de RP. E aí, passa do desconto. Rapaziada, eu não me aguentei. Eu tive que pegar outro, velho. Meu Deus. E aí, passa do desconto. E aí, passa do desconto.